Mensagem de Jovi Tem uma dica Não tem proteína É pouca comida Então 90 quilos 95 Vamos arredondar aqui 100 quilos para facilitar Se ele comer 30 calorias por quilograma de peso Ele come 3 mil É uma dieta norma Pensando em cálculo rápido Então 3 mil calorias para ele Pode ser que ele tenha um desempenho melhor no treino E com o gasto calórico do treino E a manutenção da dieta organizada Ele consiga perder gordura e manter músculo Perfeito Mas se o medo é perder massa magra Põe 2 gramas de proteína por 90 Por 100 Vamos pegar 200 gramas de proteína no dia E o resto você joga carboidrato e gordura Pronto Fez a dieta E o resto vai ser só eventos Descampsio